Love 3 tem clima mais do que especial, estamos prestes a celebrar o dia dos namorados E tu és divina e graciosa, estátua majestosa, o amor por Deus esculturada Adornada como a flor da alma do mais ativo olor e que na vida é preferida pelo beija-flor Pixinguinha Lena está aqui para nos amar, me ama, Lena Marabéns, Pixinguinha, começamos bem Eu lembro da época que eu tinha o amor Eu não namoro tem um tempo e é dia dos namorados se aproximando E eu e Lena estamos aqui para falar sobre histórias de namoros Que ou vivemos, ou amigos nossos viveram, ou soubemos que pessoas viveram Ou possivelmente que estamos inventando Vamos falar sobre dia dos namorados Namorastes muito, ó passarinha Claro Tá namorando de novo, né? Fale sobre o namoro, fale, quem é o seu namorado? É o mozão, você sabe o que é o mozão Eu gosto do mozão Eu também Eu tive uma namorada, boa atriz, eu a conheci quando ela tinha 12 anos E eu já tinha 19, ela era uma criancinha Você não queria? Não, a Aria está doida? Não fiquei com ela nessa época Aí quando eu já tinha, beirão dos 30, ela já era uma moça formosa Com os hormônios, aí já tinha seus 20 E aí eu fui lá conversar com ela E aí a gente começou a ficar e começamos a namorar Mas eu comecei a reparar que ela comia fazendo cara de coitada Nossa É, ela fazia cara de contar Eu nunca contei essa história Como é com ele? Eu estava sempre chateada, sempre tristinha Sempre com uma carinha assim Eu queria saber como que era comer com cara de coitada Tudo que ela levava à boca, ela fazia E quando ela ia fazer, ela ia fazer Vou pagar uma bocacha Eu vou contar a história do namoro de um amigo meu Eita, quem era? Amigo, é, o Leandro O Leandro, namorou quem? Ele namora a Ana Lúcia E está indo com ela? Estão juntos, estão juntos Está Leandro e a Ana Lúcia, de onde eles estão? Estão quase dois anos, lá do meu bairro Estão quase dois anos Está bom, dá certo Ele conheceu ela pela internet Ela era de outro estado, sei lá que estado Ele conheceu pela internet Aí, eles se conheceram e estão juntos Antes dele trazer essa moça de outro estado E que já mora, já vive com ele Eu achava que ele era homossexual Eu achava que ele era homossexual Mas por quê? Não sei, o jeito dele assim Não que... é homem assim, né? Tinha um jeito suspeito? Tinha, é, assim, mais ou menos isso Ah, mas tá, ele trouxe a moça A moça está morando com ele Então desencanei com aquilo, né? Aí, quando fez... Poucos dias atrás, eu encontrei com o Leandro E ele disse pra mim Você não acredita o que aconteceu comigo? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu pensei que era em relação à esposa dele Que agora é esposa Ele disse, a minha irmã perguntou pra minha esposa Se eu era gay? Eita Aí eu falei pra ele, nossa E por que ela não perguntou pra você? Aí ele falou, então Eu falei, porque eu gostaria de ter perguntado Mas não deu tempo Você trouxe a moça Eu ia perguntar pra você se você era gay Mas daí eu soube que você trouxe a moça, né? Aí ele disse... Machada Mas era há dois anos, né? Ah, mas tem gente que tá casado aí Famoso, famosa, casado aí Só pra sustentar as aparências? Aí tá Aí quando foi... Alguns dias atrás, acho que uns oito dias atrás Eu encontrei a moça Encontrei a moça e ela já veio chorando Aí eu disse, o que aconteceu? Eu falei, poxa, ele abriu o jogo lá, né? Falou que... Aí ela disse Aconteceu uma coisa horrível, mas eu não posso te contar o que é Eu vi o Leandro fazendo uma coisa Falei, que coisa? O quê? Eu não posso te contar Eu tô numa curiosidade Ela não contou até agora, o que é? Sem dormir Eu tô sem dormir direito O que ela viu ele fazendo? Não, é, eu vi Eu não esperava isso dele Oh, calma, calma, vem O que que ele fez? O quê? O quê? O quê? Ela não conta Ela não contou? Ela não contou Você tava... Não sei, alguma coisa muito grave Ela chorava muito Eu não esperava isso dele Não foi pra isso que eu vim Eu me... Por favor, o que que ele fez? Nessa hora você tem que fazer Você tem que dar de louco e falar Eu tava sabendo Pois é Ih, mas isso não é de hoje Blefa, blefa Nossa, meu, eu falei Puxa, chegou em casa Alguém já sabe Ela contou pra alguém Ela contou pra todo mundo Ela contou pra você o que foi que ele fez Que ela fez isso com todo mundo Ele fez uma coisa horrível Eu vi com meus olhos Só que ela não conta Mas pior pra ela Porque agora tá todo mundo comentando Ah, o Leandro fez alguma coisa horrível E não sabe o que que é Já estão dizendo Ah, era dar o cu O que será que o Leandro fez? Braço no rabo O que será que o Leandro fez? Sabe, eu tive uma ideia E se você aí de casa Ou que tá aí do outro lado Comentar o que será que o Leandro fez? Coloca aqui nos comentários do vídeo Tira essa dúvida do meu coração O que será que ele fez? Tinha essa ideia agora, hein Eu preciso saber o que ele fez Eu vou contar uma história De uma namorada que eu tinha Que eu tinha muitas vontades esquisitas com ela Será que você tá me entendendo, viu? Volta e meia falando Por favor, só a cabecinha Você tá entendendo? Ela, não Só um dedinho Não Por favor Aí a gente bebia, não sei o que Eu já tava Aí eu ia lá pra zona do Aguilhão Pim, que ela Tapinha na mão Aí eu tentava de novo a língua Aí eu tentava brinquedinho Colocava o ETzinho ali Pá Eu tentando de tudo E eu tentando brincar ali Não, eu ia fazer a carinha Aí fez Pim E ela Ah, filha da puta Foi ficando puta Foi ficando puta Foi somatizando Ficando brava uma vez Duas vezes Aí um dia eu tentei Você não faz ideia O que ela fez Mas ela me virou Me virou Então me colocou de bruxo Sua vez Pau E enfiou os dedão E fez Falou Isso é pra você aprender A não tentar comer O cu dos outros Aí eu falei Não faça de novo A menina com imensa área de lazer Você vai lá para a área de esgoto Fazer o que, menina? Tem mais alguma história de brigas De namoros De histórias Não, assim que eu lembro Não deixa eu falar da zona do agrião Não, é tão coisa fofa Uma coisa Vai, fight Não é possível na sua adolescência Você se deu bem com todos os namorados Você acredita que eu me dei? Todos? E gostava de você? Não tinha nada ruim? Pelo menos eu gostava Só teve um que eu achei meio estranho Vamos à história dele Quem era? Porque eu trabalhava Na Avenida Faria Lima Eu cuidava de uma senhora Que faleceu há muitos anos Chamada Dona Norma E esse menino Ele ia me buscar no serviço Eu amei a Dona Norma Ela morreu Ela é uma fofa Dona Norma Uma pessoa maravilhosa Ela faleceu Aí esse menino Vou falar o nome dele O nome dele é Nestor Aí ele ia me buscar Lá na Dona Norma Sempre ia me buscar Um dia Que idade você tinha? Tinha uns 17, 18 anos E ele queria o que com você, hein? Alguma coisa, né? Que eu não sei se ele queria comigo Mas eu queria com ele Aí E conseguiste? É, mais ou menos Vamos chegar até o final dessa história Por pouco tempo, né? Eu consegui por pouco tempo Aí um dia ele foi me buscar Ele tinha recebido lá Décimo, terceiro, umas coisas lá E deu entrada num carro Na casa da Norma Segundo ele Sabe aquele Passat bem antigo? Com um pridão Olha os carros velhos com um pridão Tem muitos anos nessa história, né? Tem, bastante anos Ele foi me buscar com esse carro Aí a Dona Norma saiu Achou tão Ai, que bom que você comprou Só que no dia seguinte Ele foi me buscar com o mesmo carro No primeiro dia Ele foi me buscar com um Passat branco No dia seguinte Ele foi me buscar com o mesmo carro Só que era preto Cafetão Eu falei, eu tô ficando louca? Esse carro não era branco? Não, não era branco Eu falei, era branco? Não, não era Uma discussão, uma confusão Eu perguntei pra ela Ela falou assim, não, é branco Eu falei, alguma coisa tem errada com esse homem Aí já O amor já acabou ali Eu achei que alguma coisa Não tava batendo Pouco tempo depois Eu soube que ele tava na cadeia Foi? Foi a última notícia que eu tive dele Mas faz muitos anos Já deve estar casado Ou ter morrido, sei lá Não vi mais Ah, tanto faz também Agora também, né? Você tá com o mozão Foda-se E eu tenho uma história muito triste Pra contar da namorada Que eu perdi Da pior maneira que eu podia terminar Pobre moça Isso foi no ano de 1998 Tava gostando dela A gente tinha muitas coisas em comum Ela era atriz Eu tava começando a fazer teatro Artista E a gente se gostava Foi minha primeira namorada de verdade Assim, ó Tenho muito carinho por ela Aí eu tava mó felizinho com ela Não sei o que Mas em algum momento Começou a dar uma desandada Assim, fiz um Hum, hum, hum Acho que foi porque Ela gostava de Greasy O que é isso? A canção O musical Ah, o musical Sabe? Hopelessly they fall there to you Então o programa predileto dela A gente ia pra casa dela Põe um CD do Greasy E ela ficava cantando Summer lovers Tell me again E fazia as coreografias E aí cantava Summer dreams E eu fui pegando um pouco de Greasy Chavo mesmo, né? Tava legal, sabe? Ela fazia Tell me boy Tell me boy No summer Eu fui gostando menos Assim Aí não sabia muito como terminar Aí um dia o que eu fiz Ela falou Você vai me ver no teatro? Eu falei Não, não vou Mas é muito importante Você vai no teatro Eu falei Mas não vou Não vou poder Tenho compromisso E aí eu fui ver o meu irmão no teatro E meu irmão tava com uma peça na USP Só que a peça dela também era na USP E eu não tinha me dado conta disso Aí quando eu vi Ela tava numa peça aqui De um canto Ela tava numa sala aqui Eu tava vendo minha irmã na sala outra Aí eu falei Léo, eu tenho que ir embora rápido Porque tá acabando a peça da menina Ela vai me ver Aí eu saí correndo Só que eu não tinha carro nem nada Então eu fiquei no ponto de ônibus da USP Meio disfarçado Meio disfarçado assim Tipo, sabe Tentando fazer caras de bocas E aí eu vi ela saindo Ela entrou no carro de uns amigos E foi muito chato Porque nessa hora Passou o carro dela Ela tava na janela E ela me viu no ponto de ônibus E ainda fez uma coisa tipo Aí depois no dia seguinte eu falo assim O que você fez ontem? Eu falei Foi na festa da minha tia Onde? Na USP? Eu falei Eu não quis dizer Desculpe Eu fui te ver em segredo Ela falou Não foi não Você foi ver teu irmão Me disseram que você tava vendo Seu irmão Porra, Rafa Tô muito triste com você Eu falei Ah, pois eu não te amo mais Desliguei Foi horrível Aquela merda Acabou da pior maneira possível E traumatizou muito essa moça E depois fez o que? Encontrou um cara muito mais legal Teve dois filhos muito bacanas E hoje tá muito feliz com ele É feliz e realizada Uma carreira bem sucedida É uma atriz de prestígio O nome dela é Gabriela Duarte Ah, conheço Mentira Seria muito legal Se fosse esse final, né? Ó, essas foram Essas histórias de namoradas E você? Já soube o que é o amor? Já namorou alguém? Ou é essa mãozinha Que manda nos seus sentimentos? Hein? Conte aqui as suas histórias Maiores brigas, tretas O que aconteceu Lovers, fights O que tá te irritando No seu namoro Vai contando aí Quem sabe a gente pode Num próximo vídeo Comentar essas histórias Não é, Helena? É verdade Não é? Vamos cantar músicas de amor Pra terminar, vai Qualquer uma Eu gosto quando você canta os Lindomar Batista Lindomar Castilho Castilho Vamos terminar com uma canção De amor De Lindomar Castilho Cantando pela Helena, vai Eu vou partir Pra ver se acaba a solidão Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma